Já chegamos em casa, gente. Hoje o Lorena tomou no bracinho, tomou duas agulhadas no bracinho, mas agora acabou. É só as campanhas, se tiver, né? E agora só com quatro anos, graças a Deus, né? Chega de agulhada. E queria desejar pra vocês um ótimo dia, que Deus abençoe. Hoje é terça-feira, né, gente? Se eu não me engano, porque às vezes a gente fica, ó, loucona aí com os dias, né? Já tô aqui arrumando o vídeo de hoje, tá bom? Tá muito legal, fiz uma mudança aqui em casa. Sim, já estamos olhando, né, casas. E, gente, não tá fácil. Pelo menos aqui na região que eu moro, não tá fácil. E a gente tem dois meses, né? Dois meses pra encontrar, um mês e meio pra encontrar aí a casa. Vou continuar respondendo algumas perguntinhas de vocês. E não, a gente não trabalha com marketing. A gente trabalha só com publicidade mesmo. Nossa, gente, estamos, assim, muito ansiosos, muito mesmo. Inclusive, o nosso projeto, gente, já está indo pro condomínio, tá? Em breve ele já vai pro condomínio pra aprovação, né? A Mari já finalizou. Eu já pensei, gente, em fazer. Eu acho muito legal pra gente saber as cores, né, que nos valoriza. Mas eu não conheço profissional que faça esse tipo de trabalho. Mas acho muito legal mesmo. Queria falar pra vocês que a Valéria está lançando o site, né? E a Valéria, gente, é a mesma que faz as lembrancinhas do Lorenzo, né? Do aniversário, do batizado. Ela tá fazendo uma live agora de lançamento do site com promoções. Eu sempre gostei de rosa, gente. Sempre. Desde que eu me entendo por gente. Eu tive um quarto todo rosa. Então, assim, eu amo. Antes eu tinha um pouco mais de vergonha, né, de expor esse amor por rosa. Mas agora, gente, eu amo compartilhar. Mas agora, gente, eu amo. Mas agora, gente, eu amo.